Olha, após pressão, a PL consegue aí uma marca muito boa na Câmara. Vitória do Partido Liberal, partido de Jair Bolsonaro, dentro das comissões. Se eu não me falho a memória, gente, peraí, deixa eu só lembrar. A Bia Kicis, eu não tô lembrado de que partido que ela é, agora me fugiu a memória, né? Mas ela começou a gestão, ou melhor, ela teve um período lá em 2021 e 2022, ela geriu a CCJ naquele momento, se não me falhar a memória. Agora, né, o PL assume de novo, ou melhor, a direita, né, vamos dizer assim, ala conservadora, ala mais direitista, assume novamente. Caroline de Tone, eu acho que foi um nome muito bem acertado, um nome muito bom. Vamos ver, né, se ela vai desempenhar um trabalho muito bem. E o PL consegue emplacar ela em meio a resistências. Olha o título da matéria. PL fica com o CCJ da Câmara e Carol de Tone... Ô, eu errei o nome, gente, falei Caroline... É, Carol de Tone, é Carolina de Tone, isso mesmo. O PL fica com o CCJ da Câmara e Carol de Tone é eleita presidente, né? E uma coisa que eu achei bacana, e falta só cravar agora de vez, é a escolha também ali da vice, né? A Cris Tonietto, né? Ela também é do PL e aí fica uma dobradinha bem legal, né, do achar pra completar. Vice-presidente da CCJ e presidente da CCJ, PL, as duas do mesmo partido, de ficar mais, né, você não tem que nego... Porque às vezes eles têm que negociar, né? Quando tem um partido diferente, você tem que negociar alguns... Mas nesse caso, não. Esse caso foi uma trinca bem... Uma trinca, não. Foi uma dupla bem legal aí nessa... Na comissão, na CCJ. Na CCJ é uma das... Uma das comissões mais importantes, né? Porque tudo passa por eles. Tudo tem que passar por eles ali, antes de passar pelo resto das comissões, pelo plenário. Tudo tem que passar, tudo tem que nascer ali. Então, as propostas, como por exemplo agora, esse novo PL, né, dos mandatos lá no Senado. Ele tá ganhando força lá, ele meia. A Tereza Cristina é quem tá à frente dele. Então, você imagina, né, que... Você imagina que ele passe no Senado e ele vai pra Câmara. Bom, aí vai depender do Arturo Lira. O primeiro problema todo chama-se Arturo Lira. A gente tá com a composição muito boa. O problema todo é a questão Arturo Lira. Se a Arturo Lira colocar esse negócio lá na pauta, O CCJ é quem vai analisar primeiro o resultado. Uma vez analisado, rapidinho o negócio anda. Mas, se a CCJ também segurar, o negócio também demora lá a perder de vista, né? Então, tem todo esse contexto. Então, a CCJ ali alinhada com o PL é muito bom porque vai andar... As coisas vão andar por ali. E temos mais outras comissões importantes ali. O PT tentou brigar, o PT tentou, né, de alguma maneira ali resistir bravamente. Ou não, não sei. Mas não conseguiu emplacar na CCJ. Não na CCJ. Mas vamos pra matéria, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo. Ativa o sininho das notificações. Marca aí a opção de receber todos os vídeos. Na descrição, pra você que curte nosso canal e quiser ajudar a gente a dar uma forcinha, tem a nossa chave Pix. Convido você, seja um colaborador. Patrocine o nosso canal. Dê aquela forcinha, ou, né, seja pelo menos uma vezinha. Doi. A gente agradece. Não esquecer também, todos os sábados, às 20h30min, tem a nossa live, onde o seu comentário ganha. Voz é você quem faz a live. Junto comigo aí do outro lado, você participa ativamente da live. No final da descrição tem o link para o nosso Twitter. Lá você não perde nenhuma das nossas matérias. Fica facinho de achar. Segue a gente lá. O Partido Liberal, PL, maior partido da Câmara dos Deputados e de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, vai comandar a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Casa neste ano. O colegiado elegiu a deputada federal Caroline de Tone, PL de Santa Catarina, por 49 votos a favor e 9 votos em branco. Quem será a gente que votou em branco, né? Pela CCJ passam os projetos protocolados na Casa. O colegiado tem o poder de barrar a tramitação de uma proposta, se os deputados entenderem que ela é inconstitucional. Há a previsão que a vice-presidência do colegiado também fique com o PL, com a deputada federal Cris Tonieto, para a PL Rio de Janeiro, perdão. Porém, a escolha ainda não foi oficializada. Até ontem, estava praticamente certa essa parte da vice-liderança. Um torcer para que role, né? Como mostrou o West na terça-feira 5, em reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP de Alagoas, foi definida a distribuição das 30 comissões permanentes para os partidos com os líderes. Prevista para acontecer hoje, a instalação dos colegiados demorou mais de um mês para acontecer. Contudo, apenas algumas foram instauradas hoje. Outras ficarão para os próximos dias. O nome de Carolina de Tônia sofreu resistência pela ala ligada à Lira e ao governo. Isso envolve PSD, PT, enfim. Ela é considerada muito radical e muito alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao ser interpelada sobre o posicionamento que adotará no comando da CCJ, Carolina de Tônia disse que seria equilibrada. Quem faz a gestão, seja da Câmara, seja da CCJ, tem que ter uma visão equilibrada, disse a deputada jornalista, nesta quarta-feira 6. É uma posição análoga do magistrado, digamos assim. Que é alguém que tem que mediar todos os tipos de interesses e a gente tem que ter bom senso. Eu acredito que essa deve ser a nossa linha de condição. Ao todo, o PL vai comandar cinco comissões, sendo Comissão de Educação, Comissão da Família, Comissão de Segurança Pública e Comissão do Esporte. A instalação de todas as comissões foi atrasada, pois a ala governista não gostou dos nomes indicados pelo PL, principalmente quanto aos nomes de Carolina e do deputado Nicolas Ferreira, PL, que deve comandar a Comissão de Educação. Eles ficaram meio com comichão, né? Com a indicação dos dois, bisoito, Nicolas. Mais cedo, Lira se reuniu com líderes partidários para acertar eventuais divergências. O PL não recuou na indicação do nome e a ala governista resolveu apaziguar, indicando um vice-presidente para a Comissão de Educação. Colocar ali um petista, se me falhar a memória, ao lado do Nicolas, né? Para ficar enchendo o saco do Nicolas. Bom, tá aí a matéria, né? Eu achei boa ali a UPR, ganhou um espaço muito bom, ganhou uma das comissões mais importantes, porque para mim a mais importante ali é a CCJ e, de novo, a gente consegue sentar nessa cadeira, né? Vamos torcer agora para que as coisas andem nesse próximo período aí, né, da CCJ. Bom, vamos para a matéria, ou melhor, comentários para a gente finalizar. Deixa eu ver quem está comentando aqui. Terezinha Pereira, minha amiga, bom dia, querida. Ela comentou aqui. O PT vai se acabando devagar. É devagar? Devagar? Devagar, devagar, devagar. PL indica nomes para comissões na Câmara e irrita a ala governista. A gente trouxe essa matéria aqui, né? Foi justamente o... eles não queriam aceitar a Caroline nem o Nicolas. Marcado aqui. Fabrício Silva, bom dia, comentou. Está vendo que está sendo denunciado e vai dar merda e está querendo tirar o da PGR da reta. Comentou no vídeo. PGR é contrária à decisão de Moraes que prendeu Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Marcado. E para finalizar... Nilva Fernandes. Alcolumbre não merece nunca mais ser eleito. Concordo também com você. Alcolumbre anuncia a Tereza Cristina como relatora da PEC que limita mandato no STF. Bom, gente, isso aqui nada mais é do que um aceno dele há um ano, né? Isso aqui não é porque ele é bonzinho, porque ele mudou, não, não, não. Isso aqui é um aceno dele. Porque ele sabe que a ala governista, a ala, perdão, a ala oposição, a ala oposicionista ao governo é forte no Senado. E cá para nós, Alcolumbre, eu prefiro Rogério Marinho. Eu espero que o Rogério Marinho entre nessa briga. Aí, em vez do Alcolumbre. Mas vamos ficar quietinho, né? Vamos fingir que a gente não está nem pensando nisso. E deixa ele indicar a Tereza Cristina ali. A gente vai usar essa ao nosso favor, é claro. Fui, gente!